O que é você? O que é você? Eu vou te dar para cá. Por que os me fazer da cada vez que o país você está ministrando? Melhoras. Eu fiz aqui. Meu trabalho Weekend, meus amigos, é o que é nosso povo? Nós que Jesus, nós, estamos comércidos de cada vez que o país. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é 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 A CIDADE NO BRASIL Cadu, cadu Cadu, cadu Cadu, cadu Cadu, cadu A CIDADE NO BRASIL 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 Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Agora, estamos a fazer isso. Lым são dois muito bom. Mas depois, temos que fazer isso E nós temos que fazer isso. É porque temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Olha isso. Sempre que temos que fazer isso. Então, ele seguinte, o dedo a diretamente ou entretamente. Na verdade, o outro bagalho que você quer fazer, é colocar um barrilhado. Se colocar um barrilhado sobre o oubrilhado, o barrilhado. Como você já viu, você está com um oubrilhado, que trabalha em 101. Por que você recebe um barrilhado de bombo de bombo de bombo de bombo. Essa é a a a a oração que vamos mostrar. Você precisa mais e. Você pode ter uma alhora real de bombo de bombo de bombo de bombo. Agora, você vai dizer se está com um barrilhado de bombo de bombo de bombo. Se está com um barrilhado de bombo. que você se descanse, que você se descanse, que você se descanse, isso que nós estamos reclamando, nós estamos aqui, A CIDADE NO BRASIL 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 O povo está capaz de prender o rio, porque o povo está dirigindo, não quer dizer que o povo está prender o rio. As coisas, as haissias, as batalhas, com toda a forma de inseguridade que se prender o rio. Se o povo está com toda a forma de inseguridade que se prender o rio, é o mesmo que se prender o rio, é o mesmo que se prender o rio. E para comer, para comer, você tem que trabalhar. E eu acho que a maioria das pessoas, eles estão correndo de todos os investidores que se prender o rio. Eu acho que é apete, bequen, e boulos, eles estão correndo de todos os outros. e eu mesmo, este é o mesmo que se prender, a economia e a demorada política que faz, que faz, se o povo está em Aleutranger, você deve fazer isso aqui. Se você deve ter que fazer isso aqui, a gente vai ter que fazer isso aqui, a gente vai ter que fazer isso aqui. Isso faz essa minha pequena coisa, para manter o rio para viver isso aqui. É a polícia que está aqui e não está polícia que está aqui. A polícia que está aqui é o Canadá. A polícia que tem aqui é a polícia, a na França. A polícia que tem aqui é os Estados Unidos. Não tem que ter a polícia aqui. Vou fazer a polícia para o povo de lá. Porque eles não têm aqui para dar a polícia aqui. Eles não têm nenhum cargo de segurança. Tem ali só para usar talvez a místia de segurança. Os embaçados, outros políticos e outros políticos, outros poderes... Eles não têm nenhum cargo de segurança aqui. Eles não têm nenhum cargo de segurança aqui dentro de sua cultura. Nós identifermos o virus da real, não é para o descanso, se nós não podemos bloquear o descanso, ouибastia, se nós não vamos bloquear o descanso, ou que nós temos o descanso, não. Nós identifermos o problema do nosso, quem faz o nosso vírus, quem faz o meu regano, o, o, orado, a nossa única coisa, a real, de sete privada. Nós identifermos diretamente ele para o caso, e para resolver o problema, porque, o Ensequecia tem a base de segurança. A gente vai fazer isso à casa ou a gente pode fazer o que eles precisam de fazer. Isso é um negócio que a gente vai fazer a gente que faz isso para fazer um problema dele. E eu, todo mundo a gente fala, nesse momento no momento no momento não fica com o que fosse, tudo passar para o Senato, todo o Senato tem que fazer uns 11 milhões ali de samo com a gente com a gente. Obrigado, filho de fome. Eu te falei um o amor de manifestação que eu vou falar sobre isso. Agora dá a saber que eu vou falar sobre isso, mas é o caralho, o caralho, o caralho é o caralho. que é 655 goutos. Conte a gente de Bolaria para manifestar, para mandar o salário que é 2.500 goutos. Quando a gente, quando a gente, nós estamos em 21 anos. Um policiais que estão atirando desde 001, 47 que estão fazendo isso. Eles 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 estão fazendo tudo isso. Porque não tem que ser um policiais para proteger eles. Os policiais chamam de municípios que depoisam e o salário para o trabalho. Os policiais assertam que eles estão fazendo isso. Agora temos um tele adequately. Os policiais chamam de López-a-Cos, que ele está fuckingством. Os policiais foram feitos. Os policiais testam de выглядão. Os policiais continuam pegando as pessoas que ele está sendo feito dream. Porque ele estava se 웃ando. Os policiais fios אנחנו culinando Que jogamos vendedores? Sou wilugues! O trabajo é muito querido, 60 segundos. Que Follow? Como ele vai fazer? Eu sou para aquele vento? Eu estou manifestando, mandando o salário a 2.000 euros. Se o tivôso joguinho na igreja, que se adobe? Se torna a gente lá gente, está fazendo a caralho na área. Porque nós estamos atrasando o dia, nós estamos atrasando o dia a semana. Nós estamos atrasando o dia, nós estamos atrasando o dia, Os policiais dizem assim, que o dia de semana vem, eles estão atrasando o dia 001-147. Eu mesmo tenho que fazer isso.